What's up? Eu trouxe aqui algumas comidas de combate Outra, eu trouxe meu lança-granadas Que é muito bom aqui pra fazer os andares Beleza? E como que funciona, galera? Esse aqui, ó Pode ver que tem um nível de radiação, tá? Então você só vai poder fazer aí Quando chegar em 500 de radiação Você só vai poder fazer depois de 24 horas O evento novamente, beleza? Então se você for vir aqui só olhar Não venha, venha já pra fazer os elevadores Por isso que eu tô trazendo o vídeo já pra vocês verem Como que funciona, beleza? Os andares aqui, ó Primeiro a gente vai tá na dificuldade de level 1 E vai gastar 50 pontos de radiação E vai ganhar esses prêmios aqui Se completar essa primeira parte, beleza? Então vamos lá, bem rapidinho Chegamos aqui no destino E pode ver que tem o tempo, tá, galera? Então é só sair correndo aqui O primeiro andar é de boa, ó Sai correndo aqui, pulando na... Nas coisas, ó Mas eu não fecho esse elevador aqui, não É... Essas portas, não Já venho direto pra cá, ó Beleza? Agora é só mudar pro lança-granadas E fazer a eliminação dos zumbis Alguns vão voltar, ó Aí tem um atrás de mim aqui, velho Eu não vi ele Algumas partes do vídeo aí Eu vou ver se eu dou alguma acelerada Porque... Provavelmente vai dar pra gente fazer Os 10 andares aqui, hein? Ó lá, o mesmo esquema É mod boa, tá? Então vamos lá Aqui a gente vai entrar nesta portinha Eu não vou fechar ela, não Eu vou sair correndo normal Tá vendo essas cadeiras aqui atrás, ó Só correr e se abaixar Aí os zumbis vão resetar Alguns vai ver a gente, ó Beleza? Aí você vai bem na manha do gato, ó Aí não precisa gastar a sua arma Sendo que aqui eu acho que nem gasta a arma, né, galera? Vamos lá então E cumprimos aí O primeiro... O primeiro piso, tá? Bem fácil mesmo Conseguimos aí Agora vamos para o próximo Colocar aqui o segundo Essas portas não dá pra fechar Os zumbis vão vir até aqui, ó E a gente vai precisar proteger, tá? E aí E aí E aí Beleza? Protegeu Agora é só correr para o elevador Já era Cumprimos mais um objetivo aí Sucesso, hein Vamos para o próximo Vou recarregar aqui a minha munição Vamos para o terceiro andar Aqui a gente tem um mutante especial Eu tô sem nenhum elemento na arma Mas ele é fraquinho Opa, peraí Não pode deixar ele pegar a gente, ó Acertando essas bolinhas aqui Beleza? Beleza? Beleza Assim Aí você coloca os seus incrementos aí Nessas modificações A sua arma, né, mano? Mas aqui era facinho Por isso que eu nem fiz isso Beleza? Então vamos lá Cumprimos aí Mais um andar, hein? Vamos para o próximo Sucesso Chegamos aqui Esse andar também é a mesma Fita lá do primeiro, ó Vamos correr Fita lá do primeiro, ó Fita lá do primeiro Beleza? Beleza aí, ó Não precisa nem atrair os zumbis, ó Nem matar os zumbis, mano É só fazer aquele esquema ali De se esconder ali atrás Que é sucesso, hein? Já tem essa estratégia pra isso Então cumprimos aí Mais um andar Agora vamos para o quinto Só que eu vou colocar Minhas modificações aqui na arma Vamos lá para o quinto andar, hein, galera Sucesso, mano Eita, mano Que esse aí é sinistro, hein? Não deu um pulo Tô falando, mano Quando a arma tá com Modificação É outro nível, mano O cara não deu nem tempo de pular, mano Que da hora Mano, esses andares aqui É tudo tranquilo, beleza? Vou tentar gravar tudo aí pra vocês É, liberou o acesso Vamos lá E cumprimos aí Mais um elevador, mano Sucesso, hein? Muito fraco Muito fraco Esse inimigo aqui, hein, mano Beleza Vamos para o próximo Então Ó, já liberou Até o décimo, hein? Vamos no sexto andar Aqui Chegamos Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu trouxe essas comidas aqui de combate e nem precisei usar, hein, mano. Oh, rapaz, deixa eu trocar aqui minhas modificações. Beleza, aquele mesmo esqueminha, tá, galera? Tchau, tchau. Pronto, já ia matar eles, mas já concluímos aí o objetivo e vamos embora. Eu sempre me perco um pouco nisso daqui, mas é sucesso, tá? Então conseguimos aí concluir mais um elevador, mano. Sucesso. Deixa eu colocar aqui pra gente ir pro próximo elevador. Cadê o próximo andar, né? A gente tá no oitavo agora. Start. Ah, eu nem vi qual que é esse andar. Ah, eu decorrei. Peraí, não, não, não. Não é eu decorrei, não. Peraí que a gente vai ter que ativar um aqui, ó. Uma dica, tá, galera? Fecha a porta, mano. Uma dica, fecha essa porta, beleza? Não vai começar a vir um monte de zumbi por ali, mano. Vai te atrapalhar. Não vai começar a vir um monte de zumbi por ali, mano. Beleza, esses aqui se deram de difícil mas concluímos aí mais um andar, hein, mano. Sucesso, velho. Olha lá o tanto de prêmio, mano. Vamos ver aqui o próximo, qual que é. O nove. Ah, e tem o dez. Mas deixa eu trocar aqui as modificações da arma antes de ir, hein. Comer aqui e vamos simbora para o nono andar, hein, galera. Tá muito fácil, hein, mano. A gente vai conseguir ir mais esse e no décimo, hein. Vai conseguir até o andar número dez aí. E depois só... É, só depois de vinte e quatro horas. Mano, deixa eu tomar um... Pera aí. Beleza, agora vamos lá. Ah, mais um chefão, ó. Vamos lá mostrar para esse chefão. O que foi isso aí? Eu acho que foi lag, viu, mano. Oxe, eu não estava conseguindo acertar ali, mano. Tá ligado? Essa arma aqui, ela dá um disparo muito... Ah, a gente tem que ativar ali o negócio. Aqui, vamos subir aqui. Aí, sucesso. Beleza, cadê a setinha? Agora, a gente tem que vir para cá. Ah, sucesso. Finalizamos aí o nono andar, hein, mano. Então, aquela arma lá, mano. Nossa, velho. Dando um tiro. A Dedéu. E vamos para o último agora, hein. Vou permanecer do jeito que eu estou. Décimo andar e a nossa radiação vai para o Beleléu. A gente não vai conseguir mais, hein. Vamos enfrentar o inimigo do décimo andar. Tá, quente de radiação. Tá muito alta já. Deixa eu subir aqui. Vem cá, o bicho feio. Deixa eu colocar a minha KSG. Que aí o dano é maior, hein, mano. Sucesso, velho. Não tem segredo. Finalizamos aí o décimo andar. Agora vai ter uma conversa aqui. Mano, toda vez que eu vejo o Todd, eu lembro do Rod, é, o Rod, que é do Simpsons, né. O Todd e o Rod lá, que é o, acho que é o Rod, né, que é o filho do... Ai, cara, do Ned Flanders. Flanders, Ned Flanders. Mano, assista o Simpsons todo dia, velho. Da hora. Beleza, concluímos. Concluímos. Fecho de finalização, mano. E olha aí. Completou aí o inimigo. Foi derrotado, mano. Então, sensacional. Olha lá, a vitória do décimo andar. E não dá mais pra gente estar subindo, beleza? Por enquanto. Agora, só amanhã pra eu poder estar trazendo este vídeo aí. Liberamos aí mais um andar. Só que não dá pra gente poder ir lá. E ele vai se repetindo, só que a dificuldade vai aumentando, né, galera? Com certeza. Vai muito alto aqui esses elevadores aqui. Eu acredito aí, mano. Olha, chegar no level 160, você tem que estar com a arma e uma roupa aí. Muito boa, beleza, galera? Então, vídeozera aí no canal. Espero que você tenha gostado, mano. Visita aí a nossa camp, beleza? Tem um link do grupo aí na descrição. Elite BR. E o líder é o Vini, beleza? Tamo junto. Um grande abraço e... Mano, dá um tapa no joinha aí, né, pra se... Pra ajudar, mano, incentivar o canal aí, beleza? Fui!